O que vocês estão fazendo aqui junto? Conversando. Agora vocês são melhores amigas. É, amiga. Você sabe o negócio que aconteceu com você, Manuela. Hum. Você quer que elas escutem essa conversa? Elas já sabem. Por que você beijou o Pedro? Eu não beijei o Pedro. Beijou. Eu não beijei o Pedro. Beijou. Eu não beijei. Você beijou ele. Eu tô falando que eu não beijei. Eu vi. Eu não beijei o Pedro. Eu vi. Tá, não vim, mas me falaram. Não, não beijei o Pedro. Você beijou. Eu não beijei o Pedro. Gente, mas ela contou a história do negócio de cheirar o perfume. E também, qual que é o problema se tiver que beijar? Eu já fui. Ele foi cheirar o perfume. Foi o quê? Cheirar o perfume. Você nunca foi cheirar o perfume. Nossa, que cheiroso, não? Não. Você acreditou nisso também? O Pedro disse pra mim que o cheiro que eu tava era de uma pessoa que ele conhecia. E ele falou, deixa eu sentir. Daí ele veio, bem na hora que ele foi sentir o cheiro no meu pescoço, eles apareceram, ele levou um susto. Você acha que eu acredito nisso? Tá. Se você não acreditar, o problema é totalmente seu. Porque eu sei que eu não beijei. É, mas também se tiveres beijado, né? Não teria problema nenhum. Que ele já beijou outros. Mas eu não deixo você beijar ninguém. Tem uma lá que ele beijou em live também. Eu não deixo você beijar ninguém. Eu não deixo. Ah, vou falar com o Sene. Ô Sene! Sene! Cadê o Sene? Sene! O que você tá comendo, mano? Você pode comer tudo, moleque. Mano, preciso falar com você, velho. Ah, eu tô vivendo. Negócio lá? Hã? Negócio lá? Deixa eu pegar a cadeira. O que você tá fazendo, velho? Você tá curtindo a solta da Jimmy? É da Victoria. Por quê? Mano, você errou. Calma, deixa eu falar primeiro. A Manoela tava cheirando o perfume do Pedro. É, eu fiquei sabendo essa história. É só rua que acontece nessa casa, velho. Não aguento mais, juro. Só que eu tô falando que ferrou por quê? Porque eu acho que a Fernanda tava certa. Que eu sinto alguma coisa pela vitória. Ferrou tudo de novo. Tudo vai acontecer de novo. Vai dar tudo de errado. Pera. Quem que é a vitória, meu Deus? Qual das gêmeas? Qual que é a do Cauã? Qual que é a vitória? A Vivian é a do Cauã. A vitória é... E o que você tá gostando dessa menina do nada, velho? Você tava namorando. Você veio conversar comigo que queria namorar a Fernanda pedindo ajuda, velho. E agora você tá gostando de outra menina que você viu? Faz dois dias. Dois dias não. Umas três semanas. Então... Mano, eu mudo de opinião. Só que agora eu acho que vai de verdade, velho. Eu sinto. Eu tô sentindo muito isso. Mano, o cara tá gostando de outra mina, velho. Em um segundo. Mano, sério... Você acha que vai dar certo? Não, eu não acho que vai dar certo. Eu acho que você, Manoela, Cauã, Letícia, Gêmeas, Fernanda, vocês, Maria, vocês são tudo louco. Tudo tem problema, mano. Mas... Ferro, o que... Será que eu falo com ela? Eu não sei o que eu faço. Primeiro... Você não tinha que ter... Nossa, mano. O que eu vou falar com a Dória? Você fala uma merda pra mim. Como é que você tá gostando da menina? Mas a Fernanda falou. O motivo de eu e a Fernanda ter terminado foi que... Isso aconteceu, que ela falou que eu tinha alguma coisa com a Vitória. Como assim? Ela falou que era melhor a gente dar um tempo. Porque eu senti alguma coisa com a Vitória. Não é isso, não. Sim, ela falou. O maior motivo foi eu e eu e eu e eu e a Vitória. Mano, mas você conheceu a menina faz três semanas, velho. Faz três semanas que você conheceu a menina. Mas eu acho que foi a maior primeira vista. Sabe por que não existe isso, né, cara? E as segundas? Vistas. Eu tenho dois olhos pretos de amor. Não, mas agora é sério. Me ajuda. Será que eu falo pra ela ou não? Mano, o conselho que eu vou pedir. Será que eu conto pra ela que eu tô gostando dela? Você não tem que dar conselho nenhum. Você não tem que pedir conselho nenhum. Você é louco. Cada hora você pede uma coisa. Mas será que eu falo ou não? Hã? Desculpa, gente. Eu ouvi a fofoca. Que fofoca? Ué, que você estava falando? Falar o quê? Tá, eu vou falar. Fala. Vai, o que... Mano. Vai, fofoca. Hã? Por favor, não briga comigo, mas eu acho que eu tô... Ué, brigar por quê que eu vou brigar com você? Tá doido? Não. Se eu não falar, eu vou ficar mal depois. Não. Não. Tá, mas eu... Não. Deixa ele falar mais. Calma, mano. Calma, não. Eu preciso te falar. Não, mano. Você não pode ficar bravo. Não, calma. Eu vou ficar bravo. Por favor, deixa ele falar. De novo isso. Deixa ele falar. Só que você não pode ficar bravo. Não. Eu não vou ficar bravo. Não. Você tem certeza que você vai fazer isso? É louco. Então fala. Eu tô gostando de você. Quê? Você tá ficando maluco? Você... Sim. Isso aqui é trollagem, né? Não. Não, você tá brincando? Eu falei pra ele não falar nada. Você tá brincando, né? Tô ficando sério. Do nada, sim. Do nada. Não é do nada. A gente... Desconversa faz umas três semanas. Tá, e você, Fer? A gente já terminou. A gente falou isso 30 vezes. Tá, mas eu não tenho certeza, né? Não, isso já é um fato comprovado. Todo mundo sabe. Não, mas é trollagem. Não pode falar nada. Não é trollagem, Vitória. Pode você. É melhor você falar agora que é trollagem do que eu ficar brava depois. Então você fala que é trollagem. Não é trollagem. Não existe trollagem. Como é? Ah, não. Não existe dias atrás sem trollagem lá com a minha irmã. Então... Posso muito bem acreditar que você é trollagem. Ah, tá bom então. Não sei nem por que eu falei, Fer? Não tava certo. Tava certo por quê? Porque você tá falando isso. E ele não tinha que falar isso. Ele nem te conhece. Faz duas semanas que ele te conhece. Ué, por isso que eu tô falando que é trollagem. Não é trollagem. Eu tô gostando de você. Cara louco. Ai, gente. Vocês querem saber? Eu vou pra lá, tá? E depois a gente conversar. Fica com essas brincadeiras bestas, gente. Não se brinca com essas coisas. Não, já se viu? Perfeito. Mas ela tá achando que é trollagem? Tomara que você se ferre. Que tomara que eu me ferre? Coitada da Fernanda. Coitada por quê? Ah, porque ela tava certa sobre você. Será? Ó, me escuta. Sério, me perdoa, mano. Eu não tava ficando com ele. Eu juro que eu não tava ficando com ele. Eu já expliquei pras meninas, eu expliquei pro Júnior. Mano, não tem problema, tá ligado? Mano, eu sei que você não beija o meu, mano. Se quiser beija, beija. Mas, velho, eu não queria ficar abrigado nem nada, sério. Me desculpa, não. Não, não, não. Não tem problema. Não tem que ficar desculpando. A gente não tá abrigado. Só não vou... Meu irmão, puxou pelo braço, me levou lá pra cima. Eu vi vocês dois lá. Eu só voltei, mano. Não tem o que fazer. Fazer o quê? Voltei só pra baixo, literalmente. Mas, então... Por que a gente não gosta de ser amigo com nós? Você sabe que é mais complicado, né? Por quê? Não, mano, não tem condição agora, né? Mas por que que não tem condição, Cauã? Não tô te entendendo. Já tá resolvido. Eu já tô resolvida com as meninas. Por que não? Mano, se eles duas se resolveram... Mas, mano, não tem como você ser amigo, mano. Você entendeu? Eu já falei, mano. Eu te pedi namoro. Eu gosto de você. Eu não consigo ser seu amigo, mano. Sim, mas... Você não tá perto. Eu não tenho o que fazer. Calma, então. Eu vou respeitar seu tempo. Me desculpa, de verdade. Você já vai além disso. Tem? 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 Tem que fazer o tempo. Tem vamos Но, senão. Obrigado.